é uma superfície aqui e hoje a gente vai jogar assim ativinha o logotima ativinha o logotima correto e vamos começar é esse daqui que eu sei eu acho que é esse daqui gente é esse daqui ó e esse daqui também ó gente muito frito eu sei quase tudo aqui ó o bugou esse é da Nike esse daqui né gente não é difícil por aí acho que é isso ah não gente gente isso daqui não é difícil tá bom acho que é esse daqui gente se você não sabe não tem muito tempo que eu comecei no canal é pouco o dia que eu comecei não não tem muitos inscritos entendeu gente o meu amigo também começou não tinha muitos inscritos aí eu tô com um só inscritos se vocês quiserem me ajudar pode me ajuda aí bom gente se vocês quiserem me ajudar pode ajudar se vocês quiserem né gente se vocês não quiserem tá tudo bem é esse daqui a gente não é difícil jogo entendeu gente não é difícil eu acho que eu acho que é isso aqui é isso aqui é isso aqui ó eu consegui ser aqui ó nada eu sei você eu e eu quero ir para aqui ó é isso ю aqui ó também eu acho que é esse daqui ó se você Esse daqui gente, esse daqui, e esse daqui, ah não, é aqui, gente não é difícil né, esse monstro tem aqui, esse Samsung, janela, acho que é eu, acertei, esse né gente, não vai ser esse robô, é, ah não gente, gente, não é muito difícil, sabe, é bem fácil, entendeu gente, ah, errei gente, acho que é esse, esse daqui, ah, errei, ganhamos gente, agora, ah gente, pera aí, vamos ver se ela atinge igual, sem querer gente, bugou, tá bom, olha o time, ai, choveu errado gente, eu vou, será que vai, foi, esse daqui é que time, ah não, pode ir não, quando não mesmo, gente, eu não sei, gente, eu vou voltar, valeu gente, valeu gente, vamos procurar outro vídeo, várias cores, amarelo, e, azul, azul, branco, branco, verde gente, não, achei, não, é verde, como assim, roxo, rosa, lá, ah não, lá, lá, não, laranja, marrom, rosas, vamos, 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 gente, ae, oi, 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 Por que eu to surfando esse postal gente? Oxe! Olha aquele lápis mostro pra vocês Pera ai gente, to chegando É bem ali Não vai chegar rápido Tô chegando gente Pera rápido, tô chegando Gente, esse daqui é o blue Não gente, o blue não Azul Bora ai gente Pera ai gente Ah não Merda gente Tá bugado Gente, a gente vai encerrar o vídeo aqui mesmo, tá bom gente? E... e... Fá...